Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui na rodovia, tô indo dar andamento do projetinho do Gol Tô indo levar a turbina dele pra ver o que aconteceu Porque ela tá vazando óleo e tá fumando bastante também Ela tava com um pouquinho de folga já Então vou levar pra ver o que acontece, se tem reparo, se não tem Porque essa turbina é nova, né? Mandei fazer ela pro Gol E espero que tenha conserto Tô indo aqui na cidade vizinha da minha, porque a minha não tem onde mexer com isso Já tô, vou aproveitar pra dar uma passada lá nos preparador Que eu acho que eu vou deixar a turbina lá pra eles levar pra mim Então eu vou deixar lá no Magnani, que é onde eu tô mexendo o meu Golzinho Só que meu Golzinho no momento tá em casa, né? Eu tirei a turbina dele lá, porque eu tirei o chicote dele também Então eu vou ter já dar andamento nessa parte Aí depois eu vejo se eu consigo também gravar alguma coisa falando do Gol Mas no momento ele tá parado porque, como eu falei, eu tirei o chicote e tirei a turbina, né? Mas vamos ver quanto vai ficar essa brincadeira Eu quero ver se eu faço eu mesmo o chicote do Gol ou se eu vou procurar outro de alguém Mas essa é a minha dúvida ainda, né? Eu quero ver se eu mesmo consigo fazer o chicote do Gol pra acabar economizando um pouquinho E... porque não é tão difícil fazer o chicote Talvez pra vocês ficarem por dentro do projeto do Gol Eu acabo fazendo um videozinho no dia que eu for trocar as coisas ou conforme for chegando as peças E monto uma playlist, né? De coisa do Golzinho que tem pra fazer E vou estar postando aí pra vocês pra não deixar o canal sem conteúdo Porque ele tá meio parado por causa disso Mas... Vou tentar aparecer mais vezes Que eu ainda tô aprendendo a falar com vocês Se você não é inscrito no canal, se inscreva Deixe seu like, compartilhe com os amigos o vídeo Que eu vou tentar trazer mais conteúdos assim pra vocês E... Deixe nos comentários o que vocês querem Ver de conteúdo, o que vocês querem que muda Vamos ver se é tudo um nome novo pra mim E o pariu Então eu peço desculpa por... Pelos erros que eu cometo aqui durante a gravação Porque tem vezes que eu cometo erro também de edição Que aí fica aquelas bordas pretas Ah, e o último video de som O amigo meu falou assim Ah, mas o video ficou sem áudio, não sei o que É porque aquela parte ali deu direitos autorais Mas aí teve que acabar removendo o áudio do vídeo O som também não tem muito que eu ficar mostrando pra vocês Porque ele tá praticamente completo É porque tem projeto novo pra vir Aí eu pretendo mostrar pra vocês Então eu pretendo mudar o som Mas... Vou vender? Não Gente, 2016 que eu tenho esses falantes De quando fez mesmo, comprei zero Comprei direto da JBL No site da JBL Tenho todo deles Que veio até as caixas E eu não pretendo vender por agora Ainda não, não sei Talvez futuramente Mas a intenção não é vender eles Eu quero ver Se eu monto um outro projeto na S10 Porque os falantes Eles ficam pra cima Porque não tem como ele ficar reto Por causa que não fica um abafando o outro Ou abafando com a tampa Enfim E pra cima Eles ficam abafados na lona Eles ficam estampados na lona Então eu queria ver Um projetinho 4 de 12 E um 4 hammer que nem eu tinha também Pra mim tá bom É... Não sei Deixa a opção no comentário aí De falante Que eu monto Vê aí Comentem É... Eu tô meio indeciso ainda De qual projetinho escolher E... Talvez eu monte 8 De 12 É... Tô chegando aqui agora No lugar Onde tá Onde eu vou deixar a turbina E... Eu volto pra lá com vocês Aí a bichinha Tô levando ali pra eles A oficina Tão de projeto Cadê a galera que curte um opalão, ó Só opalão, ó Então, essa aqui é a turbina do Golzinho, ó Ela tá com uma folga Ó Um feriadinho, talvez E ela tá vazando aqui também, ó Tá vendo? É uma... Quem me pergunta é uma BoardWarner K29 Eu consigo mostrar aqui Fica 29 E essa é a turbininha do Gol Fala galera Eu já saí dali da oficina Deixei a turbina lá pra eles levarem Acabei pegando uns adesivinhos Que eu não tinha nenhum ainda E faz quase 3 anos que eu sou cliente dos caras Os caras vão me dar um adesivo E eu tive que cobrar Porque senão eles não ia dar também Mas são rente-boos Quero rente-boos Que é da, tipo, parte de região de Mirasol aqui Somos é do Rio Preto É magnã de preparações Então eu vou tentar gravar alguma coisa O Gol sobre o Gol É... Aqui não tem muita coisa que eu vou gravar Porque falta bastante peça pra chegar ainda Pra ele voltar a andar Eu acabei desmontando E... Acabei... Tá sem blocante Quebrou o blocante Vou ter que acabar comprando um blocante É... E... A suspensão da frente Vou ter que trocar também O carro não tá boa A barra eu já comprei A barra que segura o campo bem baixo Aí você fala Ah, mas tem o Gol, não tem? Tem Mas só que aquela é uma com um coxinho só Então eu vou... Eu comprei a com dois coxinhos Pra travar melhor E vou montar ela agora E... Eu quero ver também esse ano Se eu acabo o Gol Eu acho um pouco difícil Que eu ainda tô comprando peça do ano passado Que eu comprei pra ele Não Que eu tô comprando? Não Que eu tô pagando Que eu ainda tô pagando peça do... Do ano passado que eu comprei pra ele E... E... Fechou? Dois amigos meus pediu pra eu deixar um salve Então... Eu vou deixar aquele salve Pra galera do escritório O Samuel Manzano pediu Então eu vou deixar um salve Com o Samuca Com o Ritão Com o Marcinho Que não é de escritório Mas tá sempre lá O Gerardo É pra toda a galera aí E o... O Breno Som Que tem uma loja de som Pra toda a galera que cola lá no Breno também E queria deixar um salve também Pra toda a equipe do Magno de Preparações O Edão O Vitinho Se tiver precisando reparar algum alto-falante Se tiver queimado Raspando Quem for de São José do Rio Preto Região Quiser dar um pulinho em São José do Rio Preto Na Mitter É... Os caras é bom Vamos dar um salve aí pro Durval E pro Guilherme E... Tá sempre me atendendo aí Quando eu preciso E... Deixar um abração pra eles Então é isso Vou ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se não é inscrito Ative as notificações E compartilhe com a galera Beleza? Abraço Falou! E... E aí